Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Itaú Click Visa Platinum. O Itaú Click Visa é ideal para quem deseja um cartão livre de anuidade e com benefícios da variante Platinum. Além disso, o cartão Click Itaú Platinum é múltiplo, funciona no débito e também no crédito, facilitando muito o dia-a-dia para suas compras. Neste vídeo, vamos mostrar todas as vantagens e benefícios que o cartão Itaú Click pode proporcionar para você. O Itaú Click Platinum é uma ótima opção de cartão com anuidade grátis que oferece diversos benefícios, como por exemplo, Tag Itaú, livro de mensalidade, cartão virtual, carteiras digitais, descontos em cinemas no IUP, você tem desconto no Cinemark, Multiplex, Play Art e Cine A. Tem também a função Contactless, pague por aproximação em qualquer maquininha. E mais limite, seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês, basta usar seu cartão, pagar as faturas no valor e um prazo e manter o nome limpo. Tem também o programa iPhone para sempre, compre um iPhone nos apps Itaú e Itaú Cartões e Personal IT com seu cartão sem juros. O valor total do aparelho é lançado na fatura dividida em 21 vezes o correspondente, a 70% do valor do iPhone, mais pagamento final. E caso exceda seu limite, o cartão terá uma avaliação emergencial de crédito a custo zero para tentar liberar sua próxima compra. Você poderá cancelar esse serviço a qualquer momento através do chat no app ou na central de atendimento. Lembrando que o Itaú oferece duas modalidades desse mesmo cartão, tá gente? Tem o Itaú Clay que visa 100 pontos, tá? E esse tem anuidade zerada. E tem o Itaú Click com pontos, esse sim, tem anuidade de 12 parcelas de 15 reais, tá? Mas se essa pontuação não te interessa, né? Você pode ficar com o cartão zero anuidade, porém não terá aí como você pontuar com ele. O cartão também conta com benefícios da variante de plástica, que são elas? Outra coisa, gente, você pode pedir esse cartão na bandeira Visa ou na bandeira Mastercard, tá? É só você escolher quais benefícios são melhores para o seu perfil e pedir a bandeira de acordo com a sua preferência, ok? Para mais informações, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.